Então pessoal, olha eu aqui, o Edinaldo Silva, eu estou aqui na minha página pessoal, esse aqui é o meu link de indicação, olha só como é que ele aparece nas redes sociais, na internet, ela aparece assim, então o que a pessoa vai ver? Ela vai me ver, o que ela vai fazer Edinaldo? Ela vai clicar aqui, ela vai clicar aqui, junte-se a Edinaldo R Silva no app, quando ela clicar aqui em cima, já vai aparecer a opção para ela fazer o cadastro, ela vai colocar o gmail dela, o e-mail, vai colocar o nome dela, vai colocar a senha, repetir a senha, colocar os números que pedem lá embaixo, e vai clicar, criar conta, pronto, ela já está no app, ela vai baixar o aplicativo pelo Play Store, vai entrar, vai ativar a tela, o Smart Live, ela vai estar 100%, porque assim que ela se cadastra, ela já vai ter uma instituição de caridade registrada, por quê? Porque qualquer pessoa que entra no meu link, já vai fazer parte da instituição de caridade chamada Fazendo História, porque eu escolhi, ela vai vir fazer parte do aplicativo junto comigo. E qualquer atividade que a pessoa faz, eu ganho uma porcentagem. O bom é que o app, o aplicativo não tira, por exemplo, se ela ganhar um dólar, o aplicativo não vai tirar nenhum centavo dela para me recompensar, não, o aplicativo vai tirar da atividade do meu indicado no app. Como assim? No app Web Use, fazendo ligações para outro usuário do app, é enviando mensagens de áudio no chat, né, no chat, que é no bate-papo, nos grupos que nós temos no app. Por exemplo, meu amigo João, ele está no chat, aqui ó, no chat, né, no chat, né, ele escreveu um texto, isso aí, eu recebo recompensa, ele recebe recompensa, todos nós somos recompensados, porque o app, ele tem uma moeda oficial, é o altcoin, cada 100 moedas, quer dizer, cada 100 altcoins é um dólar americano. Vamos lá, você está vendo esses gráficos aqui, ó, isso aí é a atividade das pessoas se conectando no mundo, através do que? App Web Use, que são chamadas, são envios de áudio, são ligações, jogos, pessoas que estão nesse momento jogando online, também são recompensadas. Você está vendo aqui, ó, atividade, está vendo aqui o mapa, o mapa mundial, olha o gráfico das pessoas se conectando nesse momento no mundo, no app. Eu vou subir aqui um pouco, aqui nós temos, eu não vou ler isso aqui para você, mas nós temos, é, algo fantástico, eu vou mostrar aqui para você, está vendo, essa instituição aqui fazendo história, é que eu escolhi, qualquer pessoa que entra no meu link já tem essa instituição automaticamente agregado ao link dela. Então vamos aqui, vou só mostrar isso aqui, ó, métodos para ganhar, como ganhar. O App oferece sete formas exclusivas de ganhar e fazer o bem, com atividade que você faz todos os dias. Por exemplo, você que usa um outro app, você tem vários grupos lá, não tem? Lá você envia texto, lá você envia arquivos de vídeos, de fotos, de imagens, GIF e lá você não recebe nem um centavo. Já aqui no App eu recebo. Aonde eu vou receber isso aqui? Eu vou te mostrar, ó. A janelinha eu vou colocar aqui em cima, ó. Está vendo quantas janelas eu tenho aberto de chat, de chat, de bate-papo? Aqui, ó. Eu dei um bom dia para a Cátia, ela já me respondeu. Ela é recompensada, eu sou recompensada no grupo All App Brasil. Eu já escrevi, as pessoas já enviaram textos, já enviaram imagens, já enviaram áudios. Eu serei recompensado. Ela será também no grupo forte. É... Linhagem infinita. É... Elite All App. O João. Está vendo, pessoal? É o chat. São essas sete atividades que nós temos no All App e que nós somos recompensados com as moedas. O oficial do All App, que são as halcones. Como eu repetindo, cada cem moeda vale um dólar. As pessoas falam, ah, mas é difícil. Não é difícil, pessoal. Difícil é quando eu coloco obstáculo dentro de mim mesmo. A dificuldade, quem cria somos nós. Somos as pessoas que criam os seus obstáculos. Por isso que algumas pessoas não chegam a lugar nenhum. Por quê? Coloca essa dificuldade, o medo, a dúvida. Eu lembro quando eu peguei a primeira vez no notebook que eu comprei, eu não sabia mexer. Eu pensei que se eu tocasse na tecla para ligar o notebook, ele ia explodir. Eu fiquei nervoso. Ninguém me ensinou. Uma pessoa, sim, me deu a dica. Ela ligou e falou, faz isso e isso. Tudo que eu faço hoje no PC, no notebook, na internet, ninguém me ensinou, pessoal. Ninguém me ensinou. Ninguém me deu aula, ninguém fez isso, fez aquilo. Ó, você vai assim, você faz o estudo A, você faz o estudo B, você tecla na... na tecla tal, não. E hoje eu estou aí, ó. Tem mil, tem mil e quatro pessoas na minha rede. Vou mostrar aqui para você, vou voltar aqui, ó. Aqui, a minha rede está aqui, tá vendo? Mil e seis, quer dizer, já entrou mais uma agora. Entrou uma agora, eu, aqui, fazendo esse vídeo aqui, ó. Entrou uma pessoa. Eu estou aqui na minha tela, no perfil principal, eu estou no detalhes de ganho, tá vendo aqui, ó. Detalhes de ganho. Olha o que eu ganhei aqui no AppioRabUso 21, fazer o bem nos Jogos 9, no SmartLive, que é a tela que vem os anúncios, as empresas parceiras do aplicativo. Foi o que eu ganhei. Entendeu, pessoal? Isso aqui é o Aweb. É um aplicativo fantástico que paga qualquer atividade que você faz aqui. Ok, pessoal? Abraço, até o próximo vídeo.